Eu sou Marcia Tiburi, sou professora de filosofia e escritora e venho fazer um pedido a vocês. Nesse momento, o Brasil passa por um dos momentos mais trágicos da sua história. Infelizmente, há no governo um maníaco, um fascínora, que é ao mesmo tempo um fascista. E esse governo desse fascista tem perseguido as minorias políticas de uma maneira letal. Há, no entanto, muita resistência no nosso país e, nesse momento, a rede internacional de arte e ativismo de tecno-xamanistas se juntaram com o povo pataxó e criaram um projeto, que é um projeto muito bacana, que nós precisamos apoiar. Um projeto para construir, na aldeia Pará, um posto de saúde e uma casa de cura. Nós contamos com o apoio de brasileiros e de estrangeiros, de todas as pessoas que respeitam os povos tradicionais do Brasil. Contamos com o apoio financeiro. Vocês vão ver um link do Catarse, que é uma plataforma de arrecadação de valores, para fazer uma doação para a construção dessa estrutura, que vai melhorar as condições de vida do povo pataxó da aldeia Pará. Nós contamos com vocês e agradecemos a sua ajuda. Música Música